Música 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 Buatão, muito tempo a pintar Pintar ela já Pintar ela toda É, eu deixei ela encaixada Sem perder Despenando tudo Show Com o amigo aí, Rafael, vamos juntos Arrancamos tudo Fecha o alicadinho Até aqui embaixo Pega isso Epa, caraca Fica feia pra ficar bonito Fala, galera do canal, beleza? Aí, a moto aí Tá virando uma bicicleta Pequenininha Aí, Zaf, a moto Toca aí, Zaf Zaf vai andar de moto, Zaf? Moto virou uma bicicleta Agora, desmontamos tudo Pra pintar Virou uma bike Pô, vamos te dar uma lixa Galera do canal Arrancamos tudo Caralama, rabeta, matacachorro Banco Desmontamos tudo Para short Pera, só Lixando tudinho aí Pra ficar zero Mamãe Fica zero Mamãe Teu sangue me fez viver Enchendo tudo aí, galinha Deu a minha cruz 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 Mãe vai! Mãe vai! Mãe vai! Mãe vai! Mãe vai! Música Fala! Mãe vai', Vinhelma. Música 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 E é isso! Valeu!